Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando se sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Romeo 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 Já percebeu que quando se sorri o motivo não é mais eu Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida Ou coisa parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar É Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Cada um por si O ponto final Às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar Melhor terminar Não tem mais arrepio Café e amor São duas coisas que não servem frio Melhor terminar Mas A